Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática. Na videoaula de hoje vamos resolver uma conta de divisão e temos aqui o número 40 dividido pelo número 3. Para a gente começar essa conta aqui, a gente vai montar ela. Você vai pegar o 40 que é o primeiro número que você encontra da esquerda para a direita e vai colocar ele ao lado do símbolo da chave. Dentro do símbolo da chave você vai colocar o número 3. Esse número 40 aqui a gente chama ele da matemática de dividendo. O dividendo ele é o número que você quer dividir, enquanto esse número 3 que está dentro do símbolo da chave ele é chamado de divisor. O divisor é o número de vezes com que eu vou dividir o meu dividendo. Para você fazer essa conta você pode fazê-la por partes. Você vai pegar aqui do 40 apenas o algarismo 4, que é o primeiro algarismo da esquerda para a direita. Sempre é o primeiro da esquerda para a direita, tá? Você vai pegar o 3 e vai tentar multiplicar por algum valor que vai dar 4 ou que chegue mais próximo possível de 4. Se você pegar pela tabuada do 3, 3 vezes 1 é igual a 3, 3 multiplicado por 2 é igual a 6, 3 multiplicado por 3 vai ser igual a 9, 3 multiplicado por 4 vai ser igual a 12. E eu vou parar por aqui por enquanto. Caso a gente precise de mais algum valor da tabuada do 3, depois eu volto e continuo aumentando aqui a tabuada, tá? 3 vezes 1 dá 3, que é o mais perto que dá para chegar de 4, dando um resultado que ainda é menor do que 4. Então você vai colocar 3 aqui embaixo e vai fazer uma subtração entre 4 e 3. 4 menos 3 vai ser igual a 1. Agora, que você tem esse 1 como seu resto, você vai abaixar esse 0 que você não usou na sua conta de divisão, tá? Aqui a gente foi fazer uma subtração e a gente acabou não utilizando o 0, tá? Então a gente vai baixar ele agora para começar a usar ele. 3 vezes quanto vai dar algum valor que dê ou 10 ou que chegue o mais próximo possível de 10? Olha o 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então você vai colocar um 3 aqui para multiplicar por esse 3 e o resultado 9 você vai subtrair desse 10. 10 menos 9 vai ser igual a 1. 1 é menor do que 3. Não dá mais para dividir. Então o que você vai fazer aqui é adicionar um 0 do lado desse número 1 para que ele fique maior do que o 3. Para compensar o fato de ter adicionado esse 0 aqui meio que do nada, você vai colocar uma vírgula aqui do lado desse último algarismo que você tem do seu quociente. Essa vírgula ela compensa ao fato de você ter adicionado esse 0 e qualquer outro 0 que seja um único 0 que você precise adicionar aqui no seu resto para você poder continuar sua conta de divisão. Então vamos lá, a vírgula compensou esse 0 e você pode continuar a conta. 3 vezes quanto vai dar 10? Bom, 3 vezes 3 vai dar 9 que chega mais próximo possível de 10 e isso a gente já até tinha visto aqui. 10 menos 9 vai ser igual a 1. Observem que o resto ele sempre vai estar dando 1 e eu sempre vou poder adicionar um 0 aqui porque essa vírgula já vai estar compensando e vou ter que começar a adicionar outro 3, outro 3, outro 3, outro 3, outro 3 e isso aqui vai ser infinitamente. Ou seja, chegamos em um ponto que a gente tem aqui uma dízima periódica, tá? Esse 3 aqui ele vai se repetir infinitamente. Então a resposta da nossa conta de divisão vai ser igual a 13,3 e esse tracinho que significa que o 3 se repete infinitamente. Bom pessoal, então é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Descobrimos que nesse caso aqui nós temos um resto que é igual a 1. Não tem como essa conta ela ser zerada, ela não é uma divisão exata, é uma divisão não exata e nós temos como quociente que a nossa resposta o 13,33333, beleza? Bom, a gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outras contas de divisão. Eu espero que tenham curtido essa daqui. Forte abraço, até nossa próxima aula. Tchau, tchau!